Conhecer para incluir. Com esse tema é que mais de 450 pessoas se reuniram na Univille, em Joinville, no norte do estado, na segunda-feira passada. São homens e mulheres que atuam nas áreas de saúde, educação e serviço social. Eles participaram de um seminário para debater o transtorno do espectro autista. No evento, proposto pelo deputado Fernando Krellin, por meio da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência e Escola do Legislativo, de acordo com o parlamentar, mesmo diante de tantos avanços, ainda há necessidade de debater sobre o tema, por conta das dificuldades que os autistas e pais ainda enfrentam na sociedade. Hoje a gente tem que entender que o autista, ele é criança, ele é adolescente, ele é adulto, daqui a pouco ele é o idoso, então nós temos que ter um tratamento multidisciplinar, o atendimento multidisciplinar, mas ter essa atenção para todas as faixas etárias. O que foi falado pela AMA e outras entidades também, além desse diagnóstico, precisa sim ter a continuidade, o avanço do tratamento, que com certeza vai conseguir auxiliar bastante gente. E os desafios também surgem na apuração de números de autistas existentes. No Brasil, a estimativa é que 200 milhões de pessoas convivam com o autismo. Aqui em Santa Catarina, os dados são mais precisos a partir de uma nova ferramenta, a emissão da carteirinha do autista. Até agora, já são mais de 2 mil pessoas identificadas, diagnosticadas e com documento oficial. Isso só foi possível graças a diversos eventos promovidos pela Assembleia Legislativa, como esse de Joinville, que apontam as conquistas, mas também as dificuldades. O presidente da comissão, deputado doutor Vicente Caropreso, lembrou das inúmeras atividades em anos anteriores, que possibilitaram o parlamento defender projetos e que hoje são leis em prol dos autistas catarinenses. Em 2019, quando sanitariamente estávamos bem, nós chegamos a reunir 26 mil pessoas, não apenas em grandes eventos sobre autismo, mas também divulgando situações referentes às pessoas com deficiência, em geral, deficiência mental, geralmente. É um fórum de debates, um fórum de legar conhecimento às pessoas e essa é a nossa missão. E se as ações partiram do poder legislativo catarinense, os reflexos são percebidos lá fora. O doutor em psiquiatria e especialista em casos de autismo, com especialização na Alemanha, reconhece o empenho de Santa Catarina para assegurar direitos a quem convive com a doença. Como ministrante do seminário, José Raimundo Facchon lembrou a trajetória do Estado nesse contexto. Santa Catarina sempre se sobressaiu quando se trata de pessoas com deficiência. Sempre esteve na vanguarda. Quando foi ali pela década de 90, não conheço bem os detalhes, mas Santa Catarina parece que desapareceu um pouco do mapa brasileiro nessa temática. E eis que de tempos para cá, 15 anos, 20 anos no máximo, nós percebemos que Santa Catarina volta a ser vanguarda. Modernização, inclusão, tratamento com as associações de paz. A troca de experiências foi uma verdadeira imersão, onde os participantes aprenderam e compreenderam as diferentes características que o autismo pode apresentar. Os tabus sociais, os desafios diários, como lidar com situações adversas e as conquistas alcançadas, que por sinal já foram muitas, mas que ainda é necessário avançar. Como defende a coordenadora técnica da Associação dos Amigos dos Autistas de Joinville, e que atende cerca de 200 pessoas, mas já tem fila de espera. A gente está ainda no início de uma longa caminhada desses desafios, do diagnóstico precoce. Então a gente sabe que quanto antes esse diagnóstico vir, melhor. E mesmo se esse diagnóstico demore um pouquinho, que essa criança já esteja em tratamento especializado, com profissionais que sejam da área, que essa família esteja sendo atendida, esteja sendo orientada. Obrigado.